Onde é que o nosso pai que pôde chegar? Chega e vou te explicar Onde nasceu o grito preso das favelas Muita história pra contar Com muito choro, mil batalhas e mazelas Mas a nossa bandeira, caixada Em cada morro das favelas, nas quebradas Os primeiros na lua, somos os crias Os arquitetos do país de periferia Mas a nossa bandeira, caixada Em cada morro das favelas, nas quebradas Os primeiros na lua, somos os crias Os arquitetos do país de periferia Chega e vou te explicar Onde nasceu o grito preso das favelas Muita história pra contar Com muito choro, mil batalhas e mazelas Mas a nossa bandeira, caixada Em cada morro das favelas, nas quebradas Os primeiros na lua, somos os crias Os arquitetos do país de periferia Mas a nossa bandeira, caixada Em cada morro das favelas, nas quebradas Os primeiros na lua, somos os crias Os arquitetos do país de periferia O jovem não tinha vez, fazer dinheiro não dá Então roubo a tisão e fez o que tratar Tentaram me reprimir, tentaram discriminar E hoje o fã que tá aí, fazendo o mundo dançar Nada, nada! Olha aí! Onde é que o nosso�로 de pôde chegar? Nada, nada, olha aí! La bela e festa, caderno vem a rua Mass a nossa bandeira, caixada Em cada morro das favelas, nas quebradas Os primeiros na lua, somos os crias Os arquitetos do país de periferia Nosso pai depois de chegar La-la-la-la-ya Olha aí Anela e festa, vendo um cria-ruar Mas a nossa bandeira Tá nasciada Quem acabou das telas já chegada Os primeiros na lua São nossas crias Os arquitetos, duva e perifria Mas a nossa bandeira Tá nasciada Quem acabou das telas já chegada Os primeiros na lua São nossas crias Os arquitetos, duva e perifria De quem descibe? Babirão de cachorrinho